Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar então do Jorginho que reclamou novamente do Abel, de todo mundo do Palmeiras, eita, vou te falar isso daí, tá dando pano pra manga. A gente tem também Joia do Palmeiras, de 300 milhões, sai do time, é negociado com o Inter, é isso mesmo, e a janela de mercado que fecha. E aí, fizemos boas contratações? Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão rapaziada? Eu estou muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, iniciando esse vídeo muito bem, já queria agradecer o seu like, a sua inscrição aqui na casa, que é muito importante, valeu! É o seguinte pessoal, recado rápido, eu sempre trago coisa boa pra vocês e hoje eu trago a Connect Plus. Rapaziada, a Connect Plus é a melhor forma de você assistir filmes, jogos, séries, todos os jogos do Palmeiras, em todos os canais, tudo liberado, voando. Link aqui embaixo no comentário fixado, e é o seguinte, clica lá, chama o pessoal e fala, ó, eu vim do Carta, que tem uma promoção, hein, tem uma promoção lá no Pix, já é barato e vai estar mais ainda. Tamo junto! Pessoal, dando início aos nossos assuntos, eu queria já começar falando da janela do futebol internacional que fechou, a gente teve aí na data de ontem, dia 15, fechando a janela, e o Palmeiras, eu acho que ele fez boas contratações, né? No final a gente analisa aí, eu vejo que o Palmeiras, o futebol brasileiro inteiro, fizeram boas contratações, o Palmeiras trouxe o Flaco, trouxe o Merentiel, trouxe bastante cara aí nessa janela que a gente ficou esperando muito abrir, principalmente pra chegada do Flaco. A gente falou, putz, meu, a gente quer que abra pra ter o centroavante, a gente teve o Tabatinha que chegou, o Tabata, que também vai mostrar muito aí, mais pela frente pro Palmeiras, pra gente, pra torcida. E é uma janela que eu acho que rodou muito, eu acho que foi até uma das melhores dos últimos tempos, viu? Os clubes, a gente percebe que um ou outro, né, tá aquela discrepância, contratando que nem um doido, mas a grande maioria negociou bem, e isso daí é importante que a gente traz o futebol brasileiro mais forte, o futebol do Palmeiras mais forte, e se a gente parar pra ver uma média de contratações, deve ter sido até uma das mais caras aí dos últimos tempos. Comenta aqui embaixo se o Palmeiras fez uma boa contratação nessa janela. Pessoal, é o seguinte, eu queria falar do Jorginho, o Jorginho, ele deu outra declaração reclamando do Abel, e essa vez, claro, né, ele comprou a briga do Cuca, reclamando do Abel, falando que é um absurdo o que o Abel faz de ir lá e falar do time do outro, do amiguinho, do amiguinho, é um absurdo ele ir lá e falar do time do outro técnico, falar que o Cuca armou o time errado, fez assim, fez aquilo, ó, na minha opinião, eu não sei se eu tô viajando, se eu tô louco, né, mas eu não vejo que o Abel chegou e falou, ó, o Cuca armou o time errado, ele não falou isso, ele falou, a questão aqui foi que o Cuca jogou, os jogadores estavam dessa forma, ele não falou que o Cuca armou errado, que colocou o time errado, não, a gente sabe muito bem que algumas coisas se transformam durante a partida, e se o Cuca armou o time desse jeito, se pensou em jogar desse jeito, foi uma tática dele, que o Abel falou, eu fiz a leitura e é assim, e me fala, qual o problema de você virar e falar, o time do Cuca, ele jogou dessa forma e a gente jogou desse, agora quer dizer o quê? É colocar um cabresto aqui e falar só do meu time? Não faz sentido, né, Jorginho? Então ele reclamou disso, reclamou que é um absurdo do que já falaram dele, e também reclamou do Facincani, que é um absurdo do Facincante, perguntando quem era o Facincani, pra estar falando do Cuca, quem era? Ele falou, ah, um jornalista aí, não sei o quê, que falou, é um absurdo isso, o Cuca cheio de história, mas gente, que negócio é esse que você não pode falar mais nada, você não pode reclamar, você não pode expor, o Cuca foi e expôs ali uma coisa do Abel, o jornalista, o Facincani, ele foi e expôs uma opinião sobre o Cuca, porque o Cuca falou isso, mas ele faz isso, o Cuca falou isso, mas ele faz isso, o Cuca falou isso, mas ele faz isso, tem coisa errada aí? Eu não vejo problema nenhum, afinal, é um debate, ele estava em um debate sobre futebol, você queria que ele falasse o quê? De tênis? de Roland Garros? Sei lá, NBA? Michael Jordan? É isso que você queria? Chicago Bulls? Los Angeles Lakers? Vocês entenderam, né? É que eu fico impressionado, eu fico louco da vida quando eu vejo a opinião desses caras, é ruim, é ruim demais. Pessoal, agora pro nosso último assunto, mas não esquece de fortalecer com o seu like, a sua inscrição, me ajuda demais, quer ficar atualizado de todas as notícias, sininho aqui pra vocês serem notificados, pra pintar notificação. Pessoal, é o seguinte, então eu queria falar que o Palmeiras liberou o lateral esquerdo, é isso mesmo, o Lucas Cirilo, lateral de 17 anos, que foi liberado para o Internacional, que já adquiriu os direitos dele e colocou uma multa de 314 milhões de reais. Eita! Colocou essa multa em cima do jogador, o Palmeiras ainda ficou com percentual numa futura negociação, e aquilo, né? Alguns jovens, você vê, 17 anos, alguns jovens, eles acabam não conseguindo colocar o seu futebol e o Palmeiras negociou que é uma coisa super natural. Eu me assustei quando eu vi a forma lá que o Internacional colocou ali uma multa recisória de 314 milhões de reais, né? Apesar que, eu vou falar, é aquela coisa, né? Meu time, eu faço o que eu quero com ele. Se eu quiser pegar, sei lá, esse porta-copo aqui e colocar um valor dele de 50 mil, é meu, eu faço o que eu quero. Eu acho que vai partir muito disso, né? Muito disso mesmo. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por fazer parte disso aqui, like, inscrição e sininho, avante palestra, falhou! Tchau!